No primeiro tempo, o travessão quase se torna o personagem principal. Primeiro na forte cobrança de falta do lateral esquerdo Anderson. Depois, da cobrança com classe de Felipe. A sorte do goleiro Emerson acaba aos 45 minutos. Fernando de cabeça faz 1 a 0. O gol abre caminho para uma goleada com a assinatura de alguém pouco acostumado com as redes. Ele levanta a cabeça, olha e lá está Edilson sozinho para receber e marcar o segundo. A torcida grita o nome de Felipe. De novo, Edilson aproveita o passe perfeito e cruza para o lateral direito, Rafael. 3 a 0. A torcida grita o nome de Felipe. Quer mais? Bola na medida para Igor, que rola para Rafael. 4 a 0, cheio de classe. A torcida grita, nem precisa dizer. Felipe, o homem do faz e me abraça. Para mim é uma satisfação muito grande. Para mim é como se eu tivesse feito um gol. Edilson ainda marca mais dois gols, ambos de cabeça. Para quem tem apenas 1,68m, um feito maiúsculo. Assim como os 6 a 0 sobre o Bahia. Por favor, o homem do faz e me abraça. Obrigado.